Eu ontem tive tanta sorte A malvada da morte andou perto de mim Eu no meu carro dei bobeira Numa brincadeira quase levo o fim Eu no meu carro dei bobeira Numa brincadeira quase levo o fim Andava a toda velocidade Pra superar a saudade que andava junto a mim Essa saudade era de rosa A coisa mais linda do meu jardim Essa saudade era de rosa A coisa mais linda do meu jardim Eu também sou filho do divino Por ser menino Deus me perdoou Compreendi que estava errado Que não se deve morrer por amor Compreendi que estava errado Que não se deve morrer por amor Eu ontem tive tanta sorte A malvada da morte andou perto de mim Eu no meu carro dei bobeira Numa brincadeira quase levo o fim Andava a toda velocidade Pra superar a saudade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Essa saudade Essa saudade era de rosa A coisa mais linda do meu jardim Essa saudade Essa saudade Era de rosa A coisa mais linda do meu jardim Essa saudade Essa saudade A coisa mais linda do meu jardim A coisa mais linda do meu jardim A coisa mais linda do meu jardim Obrigado.